Agora é o seguinte, Anitta, que história é essa? Olha só, Mulheres do Brasil, ela diz que não precisa de homem pra ser feliz e vai fazer ainda um manual para as mulheres solteiras. Se você quiser não pode vacilar, demorar, ir pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando. Atenção você que é solteira, a cantora Anitta usou sua rede social para conversar com seus seguidores, como de costume. Gente, eu estou em uma dúvida que paira pela minha cabeça, assim, por que os maiores aspiracionais femininos são mulheres que tem maridos ou relacionamentos super bem sucedidos? Será que a maior vontade da mulherada é ser uma parceira perfeita, é adquirir bois duradouros, incríveis? É ter um relacionamento sério? E desta vez, a cantora brincou ao dizer que é muito feliz solteira. Acho que eu vou criar um manual de como ser feliz solteira, porque assim, eu sei que eu fico brincando aqui, reclamando que não aparece boa nenhum, e realmente não aparece, de vez em quando aparece, ok, mas a maioria do tempo é sem ninguém mesmo. Mas eu reclamo de brincadeira, na real, na real eu estou bem feliz. Anitta ainda afirmou que com os amigos que tem e o trabalho, ela não precisa de um namoro para ser feliz. Na real, real, eu super me completo com amigos maravilhosos, amigas incríveis, essas bichas que eu ando, isso é tudo certo, é um trabalho incrível. E por falar em amigos, Anitta mostra toda feliz que não está sozinha, está acompanhada de uma amiga na cama. É porque é uma história divertida, engraçada de compartilhar com vocês, todo mundo achando que eu estou viajando o Brasil inteiro, pegando todo mundo porque eu rebolo. Na verdade, eu estou aqui com uma amiga minha conversando, mas está tudo bem também. Ai, gente, estou tão feliz que eu não estou mais solitária. Ai, eu estou muito feliz, gente. Arrumei uma companhia também. A gente entende e apoia que Anitta seja feliz sozinha. Mas caso ela resolva namorar alguém, pretendentes não irão faltar. Eu vou deixar você imaginando Sexy bailar e me deixa com as ganas É nesse som que meu corpo se agita Eu te provoco e me jogo É nesse som que meu corpo se agita